E agora nós vamos conversar com a Yara para entender um pouquinho sobre a ONG. Yara, como que surgiu, apresenta a ONG para a gente. Bom, a ONG é chamada ONG Acorda para a Vida. Ela começa em 2008, a pedido dos alunos, depois de assistirem uma apresentação que eu e meu grupo fizemos numa escola. E aí nós começamos então esse trabalho social. E juntou então eu e alguns parentes e fundamos a ONG Acorda para a Vida. Quantas pessoas são, mais ou menos, e o que a ONG faz assim? Ela ensina a pular corda? Sim, a ONG envolve tanto a atividade de corda, como também uma atividade comportamental no sistema de pontuação. Hoje nós estamos aí em torno de 60 alunos, juntando os projetos que tem parceria então com a nossa atividade. Então eles melhoram muito mais do que a parte física, né? Faz muito melhor do que só a saúde, né? Também melhora como comportamento da pessoa. Exatamente, como nós exigimos um comportamento, é nota, nas escolas, na escola. Então eles têm também todo esse trabalho em conjunto, não só como atleta, mas também como estudante, como pessoa. E agora sobre a atividade física de pular corda? É super saudável, né? Ah, sim. É uma atividade que envolve muito ritmo, coordenação, né? E precisa ter alguns cuidados, porque é uma atividade de grande impacto. É, né? Não pode... Qual que é o cuidado que tem que tomar? Bom, é quem tem lesões, né? No joelho, no tornozelo, na coluna, tem que tomar alguns cuidados, por conta do impacto. Mas é uma atividade aeróbica, ajuda a queimar bastante. Quem está parado, assim, sedentário, pode começar a pular corda ou é melhor fazer algum exercício de fortalecimento primeiro? Ah, é bom começar devagar. E o fortalecimento sempre agrega junto. E cansa pular corda? Você pula também? Ah, eu já pulei mais, né? Hoje em dia eu pulo mais, bem menos, mas cansa bastante. É bem... Que idade que pode começar a pular corda? Olha, com seis anos é uma idade boa, que começa a ter mais coordenação, né? Porque tem toda essa parte da motricidade, então com seis anos, assim, já... Eu pego, eu tenho crianças, os meus mais novos têm essa idade. A gente está vendo aqui eles pular corda aqui, né? Tem duas pessoas batendo corda e uma pulando, assim, fazendo um monte de acrobacia. Qual que é o nome dessa modalidade? Explica um pouquinho pra gente. Esse é um esporte norte-americano. Esse que eles estão fazendo é o double-dutch. Double o quê? Double-dutch. Dutch. Mas do que que é? Como que é essa modalidade? É duas cordas e envolve muito ritmo, então o ideal mesmo é fazer junto com música e dança. Isso tem na competição também, né? Isso tem, é a parte mais atrativa dos campeonatos. E quais outras modalidades que existem além dessa? Tem o jump rope e o rope skipping, na verdade são esportes que envolvem toda uma atividade de pular corda individual, né? E também com o double-dutch, mas eles podem até mostrar um pouco. Rapaz, mas é fera ali, eu vi até fazendo flexão, né? E agora eu vou querer conversar com uma pessoa que vai competir e representar o Brasil na Bélgica, né? Esse ano, em outubro, é o Lucas. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo bem, sim. Lucas, você já saiu do Brasil alguma vez? Não, nem uma vez ainda. Mas é a primeira vez pra representar pular no corda. Isso, assim mesmo. Com quantos anos você começou a pular corda? Eu comecei com 14 anos. Faz, atualmente, 4 anos que eu pulo corda. E por que você começou? Era uma atividade que você gostava? Você começou só de brincadeira? É, eu comecei levando na brincadeira, mas aí eu descobri que era um esporte mesmo e me apaixonei. Aí você viu que levava jeito e decidiu competir e ir pra fora do Brasil. O que você tá sentindo agora? Ah, eu tô se sentindo muito feliz, porque é a primeira vez que eu vou pra fora do país e é uma atuação nova pra mim. Qual a modalidade que você vai competir, Lucas? Vou competir o Jump Hop, que é uma corda só. E acredito que o Double Duty também. Depois você vai poder mostrar pra gente um pouquinho dessa modalidade? Não agora, depois, no próximo bloco. Com certeza. Então tá certo. Daqui a pouco, no próximo bloco também, eu vou pular corda também. Você tá preparado pra vergonha aí que eu vou passar ao vivo? Mas por enquanto, então, a gente vai preparando aqui e aí tudo bem, então, de você mostrar um pouquinho pra gente, né? Não, sim, com certeza. Então não sai daí que a gente vai voltar daqui a pouco. Eu estou conversando ao vivo aqui com a ONG A Corda Pra Vida, né? Quem tá falando aqui comigo é a Yara. Yara, quem tá acompanhando o programa em casa e quer pular corda, pode pegar qualquer coisa assim, que pareça uma corda e começar a pular? Ah, nós usamos a corda comum, né? Geralmente pra corda de Double Duty. O mais interessante é a corda de silicone. É uma corda que não é cara e ela é interessante pra estar iniciando. Mas tem alguma diferença entre essa corda normal e a corda de silicone? Ela vai mais rápido, por exemplo? A corda de silicone, ela costuma ser mais rápida. E tem essa corda aqui, que é da modalidade mesmo. Ela é uma corda com tubinhos de plástico ou de silicone. Olha só que interessante. Essa daqui é mais fácil de manusear. Então pra quem tá começando é uma boa... É interessante. É que não é fácil de encontrar no Brasil. Essa de silicone é mais comum achar no Brasil. Entendi. Enquanto a gente tava no intervalo, eles tavam pulando aqui. Pularam de um jeito totalmente diferente. E aí ela tava me explicando que eram modalidades diferentes. Eu vou pedir pra você apresentar pra gente algumas modalidades. Pode ser, Yara? Sim, claro. Essa é a velocidade, inclusive a corda de metal. E o que ela tá fazendo é... No campeonato tem os 30 segundos e a resistência que dura 3 minutos. Como que é avaliado essa modalidade? O árbitro conta apenas a perna direita, né? No tempo de 30 segundos. E se ela erra, é descontado então um pulo. Cada pulo é um ponto. E aí ganha quem fizer mais em 30 segundos. Exatamente. E agora uma outra modalidade que eu achei super interessante que o Lucas, nosso futuro competidor, futuro ganhador do Brasil. Olha só que legal. O que ele tá fazendo? Esse é o freestyle. E esse é avaliado mais os pulos múltiplos. Então ele vai fazer agora uma sequência de múltiplos. Isso são os múltiplos. Onde ele passa várias vezes a corda por baixo de um único pulo. Olha só que legal. Freestyle é o estilo livre, né? Isso depende muito da criatividade dele? Ah, vai muito da criatividade e do ritmo. Isso é feito junto em fusão com uma música. Agora, como treinar isso? É muita cambalhota, muito pirueta. Olha só. Ah, sim. Nós trabalhamos muito com acrobacias e com dança. Certo. Quem quer fazer em casa, logicamente, não vai começar desse estilo aí mais difícil, né? Como que a pessoa pode saber se está certo ou se está errado o jeito que ela tá pulando a corda? Bom, aí, geralmente quem inicia começa puxando a perna. Ou seja, flexionando o joelho. Pode mostrar, Annalise. Pode. É. Então, esse jeito aí que ela tá fazendo tá errado? É, tá errado e não tá usando tanto a impulsão. Agora, faz do jeito certo. Aí, você vê que ela não flexiona tanto o joelho. É só mesmo pra amortecer o impacto. Ah, então o errado é jogar a perna pra trás. Isso. Isso daí já vai estar errado. A técnica é errada. Isso pode machucar alguma coisa assim? Ah, sim. Esse impacto vai ser maior no joelho, né? Entendi. Agora, vamos um pouquinho mais pra cá. Eu queria fazer o seguinte, já que eu aprendi, eu tive uma aula, né? Eu quero pular a corda também. Qual que você me recomenda? Eu recomendo essa de silicone, que é mais fácil de encontrar. Essa aqui que é a mais fácil? Isso. Ah, então tá bom. Tá. E o que mais? Qual que são as outras recomendações? E você tá com a roupa adequada, principalmente, e usar muito o pé pra amortecer, né? Como ela mostrou. Não jogar pra trás, né? Não jogar pra trás a perna. A minha tá adequada, assim, mais ou menos? Tô com um short jeans. O jeans, ele prende um pouco o movimento. Ah, meu Deus. Tentei, eu tentei, gente. Mas então, eu vou ficando por aqui, e aí eu vou saltar um pouco de corda, né? Vamos ver se eu consigo, vou passar vergonha, vou pedir pra você segurar o microfone, tá bom? É com você, Mira. Tchau, tchau. E, ó, quero agradecer essa galera que tá aqui comigo hoje, ó, os puladores de corda. Posso te chamar assim? Tudo bom, Yara? Oi, tudo bem, Mira. Parabéns, parabéns. Adorei, gente. Muito legal, muito legal. Ela jogou a perna aqui em cima, né? Nem vê. E sabe o que eu achei legal? Vocês começam a pular, daí vocês já pegam na corda? Sim. Vocês estão pulando e vocês já... Já fazem a troca. Não perde o ritmo. Como consegue, Yara? Ah, bastante treino. E, ó, a Yara tá aqui com a galera por causa do seguinte. Vocês acharam super bacana, vocês gostaram como eu? Então, vamos ajudar, não é verdade? A Yara com o quê? Yara, como que as pessoas que estão em casa podem ajudar você? Fala um pouquinho da ONG. A ONG Acorda Pra Vida, nós temos um sistema de pontuação que trabalha muito com o comportamento. E aí, nós recebemos doações e eles trocam pelos pontos que eles vão adquirindo no decorrer do semestre. Então, é uma excelente forma de nos ajudar. Perfeito. Então, ó, tá passando o Facebook dela aqui embaixo, né? Yara... Yara Ito. Yara Ito, tá? Vai lá no Facebook, adiciona ela, vê aí a molecada toda e ajuda. Ajuda, porque ONGs como essa daqui são raras, eu nunca tinha visto desse jeito, né? E que faz um bem danado. Ah, sim, com certeza. Obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Quem que vai competir aí? O Lucas e a Nia. Vocês dois? Parabéns, viu? Obrigada. Boa sorte pra vocês. Depois vocês vêm contar como é que foi, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada.